Olá, bem-vindos a mais um episódio do Elas na Ciência. Aqui você conhece um pouco da história das mulheres que atuam na docência da UFSM e contribuem para melhorar a educação e a ciência no país. No episódio de hoje, nossa jornada inicia nas artes. Vamos até Cláudia Ribeiro Belóquio, graduada em Música Bacharelado em Piano e em Pedagogia pela UFSM, Mestre em Educação pela mesma instituição e Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As áreas da Música e Educação têm sido muito caras aos trabalhos que realizo na Universidade Federal de Santa Maria, mas também fora do contexto da UFSM, em muitas associações, tanto da área de Educação, quanto da área de Educação Musical e também da área de Música. É um orgulho muito grande ter essa trajetória construída na Universidade Federal de Santa Maria, na qual eu sou docente desde o ano de 1991. Atualmente, Cláudia é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é professora do curso de Pedagogia e trabalha com a área da Educação Musical. Eu fui aprovada para ser professora de Educação Musical em um curso que tem a preocupação, que tem uma base muito forte na docência e uma docência que está envolvida com os processos de desenvolvimento de crianças pequenas e que são as crianças da educação infantil e também crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, esse trabalho que eu faço no ensino é o trabalho que motiva e que orienta de uma maneira muito forte aquilo que eu venho realizando em torno da pesquisa. A docente é líder do grupo de pesquisa FAPEM, Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical, que estuda os processos de formação profissional de sujeitos especialistas e não especialistas em música. Quero salientar que no contexto do programa de pós-graduação, nós temos o grupo de pesquisa que é denominado FAPEM, Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical. No FAPEM, nós desenvolvemos vários trabalhos de pesquisa, mas também desenvolvemos trabalhos de pesquisa que tem como reta final chegar nas escolas, chegar junto às crianças e também chegar para a formação de professores. E nesses conhecimentos se situa justamente a música e é por isso que nós vimos trabalhando muito com as questões da educação musical na formação e nas práticas educativas de professores, pesquisando sobre questão de repertório, pesquisando sobre melhores formas de ensinar música para as crianças pequenas, mas também pesquisando como que os professores da pedagogia, professores que não são especialistas em música, esses professores, eles podem aprender música e podem melhorar a sua relação com a educação musical no espaço da escola. Quero destacar essas duas obras que nós tivemos, Educação Musical e Pedagogia e Educação Musical e Unidocência, que são obras produzidas pelo grupo de pesquisa coordenado por mim e pela professora doutora Luciane Vilque Freitas Garbosa. A professora acredita no poder do ensino da música e das artes na formação das crianças e defende que esta área deve ser mais valorizada nas escolas. Quando a gente fala de crianças pequenas, nós temos que ter a atenção necessária para que essas crianças possam se encontrar com as artes, porque essa criança, via de regra, ela já traz uma música das relações que ela estabelece com o mundo. E se o professor não souber fazer as leituras ou não souber potencializar o desenvolvimento disso que já é, vem sendo trazido pelas crianças, nós não teremos o desenvolvimento amplo dessa cultura musical que possa ser construída dentro do espaço da escola. Mesmo sabendo que há um preconceito social com mulheres em locais de prestígio, Cláudia nunca deixou de ocupar todos os espaços que queria. Eu lutei muito. Participo de muitas comissões, nas quais muitas vezes eu sou uma das únicas mulheres, mas não me coloco numa posição diferenciada. Eu acho que a posição do conhecimento ela nos coloca numa condição de estarmos juntos, sejamos nós quem formos. Todo dia nós construímos um capítulo da nossa história e nós precisamos ser fortes, estarmos presentes, presentes na condição de mulheres, mas também de trabalhadoras, de pesquisadoras, de mães, de donas de casa, enfim, fazemos tudo aquilo que podemos fazer para que o mundo possa ser melhor. Vemos nessa série a quantidade de referências pesquisadoras da UFSM e apenas reforçam o fato que mulheres devem estar onde quiserem. Eu volto na semana que vem com mais uma trajetória inspiradora aqui no Elas na Ciência. Legenda Adriana Zanotto